O saldo foi de dois mortos e dezenas de feridos. No estádio Serra Dourada, semifinal entre Vila Nova e Goiás, válida pelo Campeonato Estadual, terminou em pancadaria. A confusão começou dentro de campo e se espalhou para as arquibancadas. As imagens da televisão mostraram os jogadores trocando socos e pontapés e os torcedores atirando assentos em direção ao gramado. Na saída do estádio, Caio Lopes de Oliveira, de 19 anos, foi baleado por dois homens em uma moto e morreu no local. Durante a cerimônia realizada hoje pela CBF, o técnico da seleção afirmou que as autoridades devem trabalhar para evitar que episódios como este se repitam. O fato mais negativo foi em Goiânia, entre Vila Nova e Goiás, onde praticamente todos os atletas se envolveram numa briga. Eu acho que isso é extremamente negativo para a gente passar para os outros. Eu sei que às vezes acontece quando a gente está lá dentro, já aconteceu comigo, você passar do ponto, mas acho que temos que trabalhar na direção de que isso não venha acontecendo. A violência também marcou o fim de semana do futebol em outros estados. No Rio de Janeiro, cerca de 100 torcedores do Flamengo e do Vasco foram detidos depois de uma briga que terminou com nove pessoas baleadas. Em Campo Grande, um rapaz de 18 anos morreu depois de ser atingido por um tiro. Em São Paulo, torcedores do Corinthians e Palmeiras também entraram em confronto a caminho do estádio do Pacaembu. A polícia apreendeu bombas e pedras, situação que, segundo o técnico da seleção sub-20, só será resolvida com punições mais severas. Eu torço para que esse episódio que teve em Goiás esse final de semana seja mais um episódio para que a gente possa estudar e ter uma solução para esse problema crônico, principalmente no futebol brasileiro. Aplausos 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 Obrigado.